Vamos lá pessoal, vamos iniciar então, muito carinho aqui, eu quero falar nesse momento sobre a uso campeão de servidão predial, um assunto pouco falado na graduação, muitas vezes nós não escutamos, não ouvimos falar, e é uma julgação, então vamos conversar sobre isso, tá? Em linhas gerais, a servidão predial é um instituto sim que aumenta a utilidade do chamado prédio dominante, trazendo um ônus ao prédio serviente, como o nome utilizava, é importante explicar também que no direito, prédio não é difícil, mas sim qualquer imóvel, tá? Então é muito comum fazer confusão, quantificações ou não, seja um terreno, casa, fazenda, etc, e para entender melhor, a servidão no sentido de submissão, mas facultativa e convencional, expressamente também entre as partes ou por testamento, chamado testamento unilateral, constitui ou constituído por donos diversos, isso pode acontecer, não podendo haver confusão de donos. O proprietário de prédio serviente compre o prédio, o chamado prédio dominante, ou vice-versa, e com a devida escritura pública no cartório, o direito de imóveis, isso acontece com o registro. As espécies de servidão são as contínuas, aquelas que, de fato, independem da ação humana como contrato para passagem de água, aqueduto também, ou servidão de passagem de energia, por exemplo, acho que é um grande exemplo, também fica bem didático. Já as descontínuas dependem de ação humana, como as de trânsito, retirar água, pastagem em terreno alheio, tolerar a passagem do proprietário do prédio dominante, e tem também, podemos dizer, e tem as aparentes, aquelas que possuem sinais exteriores, visíveis a qualquer pessoa, como a de trânsito, ou as não aparentes, que só podem ser detectadas, só de conhecimento do dominante, do serviente, servidão de passagem, por exemplo, para não construir até certa altura a servidão, chamada servidão inofaciendo, que é o termo utilizado, obrigação de não fazer. O que há de ser discutido na nossa aula aqui, é a possibilidade de servidão, de uso campeão de servidão. O artigo 1208 do Código Civil dispõe que não induzem em posse os atos de mera tolerância, mera permissão. Permissão seria o caso do proprietário visualizar outro atributo em relação à passagem por sua propriedade, e permitir concordar com a sua passagem por mera tolerância. Por outro lado, outra forma, o proprietário verifica que outro será passado para encurtar o caminho, em caso nada pode ser feito. Então, na realidade, a mera tolerância não gera direito ao uso campeão. Então, a gente precisa entender isso, explicar muito bem, conforme previsto, a partir do estudo do artigo 1379. Então, cuidado, é muito importante parar para refletir direitinho o que seria possível em relação ao uso campeão de servidão ou não. Isso seria muito interessante e importante também, até para que a gente não erre e cometa erros no sentido de distribuir uma ação e perder a ação, por falta de requisito, é uma realidade.